Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá pra mais um problema resolvido, mais uma solução acústica Dessa vez foi pro nosso amigo Yuri O Yuri vai colocar aí no projeto dele um taramps de 15 polegadas O Thunder 3K3 de 4 ohms E vai trocar com o taramps também, um MD3000 de 2 ohms Que vai liberar aí 1500 watts pro alto-falante dele, tá? Ele vai usar um compensado naval de 15mm Ele queria o alto-falante dele frontal com um recuo aqui de 3cm Pra ele colocar aí uma fita de LED ou fazer um outro acabamento lá E ele escolheu uma caixa de extrema qualidade Então por isso que a gente fez aí um projeto personalizado do zero, tá bom? Então como é que funciona o nosso projeto, galera? Quem quiser comprar um projeto com a gente é só entrar em contato aí no WhatsApp Tem o nosso site, se quiser visitar e conhecer a nossa empresa Conhecer todos os produtos que a gente já fez, o nosso portfólio, né? Mas o fechamento é via Pix Então a pessoa entra em contato no WhatsApp A gente passa a chave Pix A pessoa faz o pagamento A gente libera o questionário digital aí com 12 perguntas, né? Essas perguntas são sobre os equipamentos E através dessas perguntas aí que a gente faz o projeto Daí a gente faz um desenho em papel, né? Um rascunho, papel, caneta Manda foto pro cliente O cliente aprova as medidas, vê se tá tudo ok Se ele aprovar a gente começa o PDF Aí mandamos o PDF pra ele E sugerimos que o PDF seja impresso aí Numa impressora colorida de preferência, se puder, né? E depois que a gente entrega o PDF A gente faz esse vídeo bem bacana aí Explicando como é que faz a montagem da caixa, tá? Então Vamos lá Yuri Vamos começar a montagem da tua caixa Vamos partir do princípio aí Tu já cortou todas as peças São 11 páginas coloridas Tudo bem especificadinho lá no nosso PDF Cada página é uma peça aí, tá? Então tu vai começar pelas laterais primeiro, tá? Tu vai pegar essa peça aqui Deixa eu excluir essa E tá aqui a tua lateral O que que são esses desenhos? Esses riscos? Isso aqui são as marcações As linhas guias Que eu recomendo tu fazer, tá? Pega uma trena aí, uma régua Um lápis bem apontado Uma caneta E faz esses desenhos aqui Essas marcações Tudo tá lá no PDF Essa medida, essa medida Tudo, tudo, tudo Eu recomendo fazer dentro e fora Fora vai ser o guia dos teus parafusos Dentro vai ser o guia das tuas peças, tá bom? Então vamos lá As duas laterais E vamos começar o show aí Primeira peça é a de baixo A de baixo também tem o mapa Também tem os desenhos A rampa quebra canto Os dois duto E a frente aí do alto-falante, tá? Então tu vai chegar aqui Vai esquadrejar a parte da frente E vai colocar aqui Os parafusos soberbos aí Philips 3,5x40 Da marca Scissor De preferência Que é um parafuso que não quebra Faz um furinho com a broca 3mm A cada mais ou menos 4 dedos 5 dedos, tá? E bota o parafuso E enterra bem ele pra dentro Pra tu poder depois botar uma massinha Lixar e pintar Tá ok? Ah, antes de colocar isso aqui Tu passa cola branca, né? Passa bastante cola branca aí Tá lá na nossa última página do PDF As recomendações aí De cola, parafuso FITVA Parafuso com porca-garra Tá? Tudo bem Tudo bem explicadinho Na última página Então vamos lá A próxima peça é a peça É a parte superior De cima Vai esquadrejar aqui pela frente Esquadreja bem aqui do ladinho Mete os parafusos Cola branca E vamos pra próxima A próxima é a frente Só que a frente já com os dutos Tá? Eu vou te explicar o porquê Eu vou tirar aqui fora Ó Vai montar ela assim Tá, Yuri? Conta aqui Então aqui tu vai ter que tomar bastante cuidado Isso aqui tem que ficar bem esquadrejadinho São 3 centímetros Então tem que esquadrejar Pra depois parafusar E deixar tudo Tudo bem retinho Tudo bem alinhado E antes de colocar lá dentro Tu tem que testar Se não ficou sobrando Faltando não tem problema Tu vai lá e bota uma massa Bota uma cola com farela Dá um jeito Agora se tiver sobrando Ela não vai entrar Então tem que tomar muito cuidado Aí no corte das peças E antes da montagem aqui Dessa peça aqui Eu recomendo testar Ver se tá tudo ok Montou ela aqui, né? Bota a cola branca Bota aí uns 2 2 ou 3 parafusos Agora passa a cola branca Aqui nessas partes Onde vão encostar ali E vamos levar lá pra dentro Passa a cola branca Vira aqui e põe os parafusos Põe todos os parafusos Não esquece de nenhum, né? Porque senão esse aqui fica vibrando A galera às vezes esquece De colocar parafuso E tem vibrações na caixa E é só isso aí Só falta de parafuso Aí isso aqui fica batendo Uma peça na outra E faz um barulho danado Tá ok? Então, beleza Botou Agora tu pode vir aqui Se tu quiser Já pegar uma colinha com farelo E ir vedando aqui A parte de dentro da caixa Veda todas as peças Todas as emendas que tem De uma peça com a outra Onde eu tô passando com o mouse aqui Passa a cola branca com farelo Beleza? E aí vem a rampa quebra canto Eu trabalho com 10x10 O cateto é bem tranquilo 45 graus Tu vai colocar aqui Parafuso por cima Parafuso aqui por fora também Ó, parafuso aqui por fora E já era Beleza Põe a traseira Põe todos os parafusos Não esquece de parafusar aqui As rampas quebra canto Pode entrar aqui dentro da caixa E muita cola com farelo Pode botar cola com farelo Aí Bastante Onde tiver emenda Mete cola com farelo Bem molinha Bem misturadinha Para ela entrar bem dentro das gretas Aqui das emendas Tá? E aí aqui na frente Olha Tá vendo que tem uma marcaçãozinha aqui Isso aqui é a borda do teu alto-falante Ali A carcaça dele Então Atrás do alto-falante Ou na caixa Eu recomendo tu passar uma fita EVA Tem lá no nosso PDF O que é isso Tá? Por quê? Porque daí tu vai vedar bem isso aqui E lá atrás Quando tu for passar o fio Também Eu recomendo lá no PDF Passar Cola quente Ou silicone Ou vedacalha Ou massa de calafetar Alguma coisa que Quando tu passar o fio aqui Fique super vedado Para não ter perigo de ficar soprando Tá? Se soprar Faz um barulho aí bem chato Beleza? Então Tá aí mais um projetinho Playbox Feito aí do zero Personalizado Conforme O cliente pediu Vamos mostrar aí Como é que é o nosso PDF Aqui a gente está dentro do nosso site Primeira página A pessoa entra aqui E já vê o PDF Ó Aqui são as recomendações Aqui é o PDF Página por página Isso aqui é uma amostra Do que a gente entrega aí Para o nosso cliente Tá? Pode ver aí Que é bem tranquilo Tudo bem explicadinho Todas as medidas Todos os detalhes E aqui está o coração do projeto Que a gente mostra Onde está o pico A velocidade Do ar Descursionamento do cone A potência Que o cliente vai aplicar Eu não recomendo mudar Essa potência Então se a gente fez a caixa E mantém a potência E mantém a potência Que foi aplicada no projeto Beleza Aqui para baixo Tem uns detalhezinhos Explicando o que a gente faz Como faz Bem simples Já falei para vocês É Pix Questionário Rascunho Depois do rascunho PDF Depois do PDF O vídeo Aqui tem a história Da minha empresa Eu já fabriquei caixas acústicas Já fui vendedor De som automotivo Já fui promotor de vendas Já fui instalador de som Já tive som profissional Já trabalhei numa banda Então tenho bastante bagagem Bastante rodagem E tento sempre fazer o melhor Para o nosso cliente Apesar que a gente não acerta sempre Mas a gente faz o melhor Eu sempre digo O cliente tem que descobrir Que tipo de gosto que ele tem Que tipo de grave que ele gosta E a gente tenta fazer isso aí na caixa Claro, depende do alto-falante também Depende da potência Então aqui Nesse botãozinho Aqui escrito Projetos personalizados Tem aí 149 sugestões de projetos Tudo por categoria Se a pessoa quiser pesquisar mais rápido E aqui são as sugestões Esse é o nosso portfólio Tudo isso aqui São projetos que a gente já Fez Do zero O que é do zero? Na medida do cliente Com o MDF Ou compensado Que o cliente tem lá Ou que ele vai comprar O dutos Pro amplificador Que o cliente tem O estilo musical da caixa Pro cliente Ele que escolhe Então Tudo é feito do zero Tudo isso aqui Foi feito Pro cliente Depois que ele Preencheu o nosso questionário E o nosso questionário Tem todos os detalhes Que a gente precisa Pra fazer um baita projeto Tá bom? Aqui embaixo Eu tenho os ícones A nossa fanpage Nosso canal do youtube O whatsapp nosso Cai direto no nosso whatsapp A pessoa não precisa nem Digitar o número Se clicar aqui Já cai no nosso whatsapp É só salvar Temos o pinterest Que eu não Vejo sentido nenhum Mas estamos lá E tem o instagram O instagram Estou quase finalizando Todas as imagens O instagram É o nosso catálogo Quem tiver Uma dúvida Sobre a caixa Pode entrar no nosso instagram Tem informações É o nosso catálogo De todos os produtos Que a gente já fez A gente vai colocando aqui E catalogando Isso aqui é pra pessoa Ter uma ideia Do que é a caixa Pra que serve a caixa Tem um resuminho dela aqui Beleza? E no youtube A gente tem aí O nosso canal Quem estiver assistindo Nós aí Caiu de paraquedas Aqui está o nosso canal Com todos os vídeos Que a gente já fez 265 vídeos Tem uma playlist aqui De filmes De livros De mantras De músicas Tá? E cada cliente Que a gente Vende um projeto A gente manda um vídeo Como esse aqui Explicando aí Como é que faz A montagem Da caixa Tá ok? Então Era isso aí Meu amigo Muito obrigado Yuri E depois que tu Finalizar tua caixa aí Se tu puder Me mandar um feedback Seria bem interessante Se deu certo Se ficou bom Mandar umas fotos Uns vídeos Pra mim Entender aí O que aconteceu Se ficou legal Tá bom? Então Partimos pro próximo vídeo Valeu Um forte abraço Aí galera